Elas até eram os vivos, mas iam só com o pensamento, as pessoas não iam mesmo próprias, iam ao espírito delas, era o espírito delas que saiam daqui, saiam daqui e iam à porta do que estava para morrer. Mas não iam elas, só iam ao espírito delas, as pessoas, eram pessoas vivas, mas iam ao espírito delas, no pensamento, iam no pensamento buscar a outra pessoa que estava a morrer. Então a minha tia era muito afonte, muito atrasada, era assim resolvida para as coisas, não tinha medo. Então saiu daqui, daqui da vila, daqui, onde estávamos, para um lugarzinho acima, a dois quilômetros longe daqui. E depois ia assim por um caminho arriba, pronto o caminho lá está ainda, estará até sempre. Quer dizer, que ela ia com... e moriam, não tinha um moinho na casa, agora já tínhamos, mas antigamente não tínhamos. E andamos, e viram o moinho, buscar sacos de farinha para cozer, o meu santeio para cozer, o pão para comer. Nós vivíamos com coisas naturais, não vivíamos, não vivíamos como agora, com coisas artificiais, eram naturais, trabalhávamos nós, e colhíamos o santeio, sacávamos, e fazíamos-lhe tudo, e malhávamos, e depois tínhamos o santeio para botar os animais, é para nós comerem. Então a minha tia saiu daqui, era meia-noite, e foi, colher um saco de... Até era, até aqui, era um fol, porque antigamente matavam as cabras, as cabras, e depois faziam daquilo sacos. Põe-nos a curtir, como elas sabiam, na corte, não sei com que sal, não sei com que mais, e depois põe-nos a curtir na corte dos animais, é botava-lhe sal, é vinho, é assim, essas coisas, é curtir, se as pôs lavavam, e aquilo ficava um fol para colher, para levar varinha, para levar tanteio, para levar tudo. E as tentantes, como não tinham sacos, vengavam-se daquilo, faziam aquilo, e aquilo durava muito, não se picava, nem nada, então levavam aquilo. Então aquela minha tia saiu daqui à meia-noite, foi encher o fol de farinha, agarrou-me o fol de farinha à cabeça, e seguiu sozinha, a dois quilômetros daqui, sozinha a andar, com o saco à cabeça, foi lá a cabeça. E depois chegou a um certo ponto, e ela disse assim, eu não vinha pelo, eu não vinha pelo chão, eu vinha pelo ar. Ela ia pelo ar, não ia pelo chão, ela disse assim, eu não vinha pelo chão, eu ia pelo ar. E o que era? O acompanhamento que era atrás dela, era um tom, não lhe queriam fazer mal, e ali uma pessoa, não lhe queria fazer mal, levava pelo ar. E ela chegou a um certo sítio, havia-se um balado, ia ao larguinho, e ela retirou-se assim, ela para o larguinho. Mas, ia ali uma pessoa que eu gostava dela, e tirou-lhe com o saco, para por o riba do balado. E disse assim, ela, há raios que te partiram. Agarrou-me o saco outra vez, por um sítio de arriba da ladeira, era uma calzada antiga. Há raios que te partiram. Pois, vamos embora. Agarrou-me o saco, foi, agarrou-me o saco, lá a seguir, chegou, lá a um cruzamento, até tem umas alminhas, chamamos de Tias Alvinhas, e chegou ali, e virava, tirava-se do caminho do sacramento, e virava para o caminho dela. E ela, a virar para o caminho dela, e o acompanhamento a passar. E ela disse assim, ai Jesus, ela caminhou livre. E depois foi à casa, chegou à casa, e acenderam-lhe a luz, e ela caiu para um lado, e o saco para o outro. Aquilo, deu-lhe para cair, ficou sem sentidos, ficou sem, ficou sem, sem ação, não falava nem nada, ficou sem sentidos. E do medo que apanhou, tanto medo que apanhou. E depois, tinha um tio padre, ela, tinha um tio padre, e ia todas as noites passar um pouco à casa delas. E depois, diz-lhe a Lácio, ai meu tio, que eu ando à noite, quase morro com medo. Olha, que me levaram pelo ar um pouco, e tiraram-me com o saco, o fólo da cabeça, e depois agarrei no fólo, e disse, rarai, e chocou-te para a tia. Pois, e vou. E agarrei no fólo, para lá arriba, eu não corri, eu voava. Pois, foi a tua sorte, concorrer-se. Porque se te chegámos a encontrar outra vez, eu já não te podia valer. E eu ia ali, fui eu que te tirei o fólo, para que te desviasses para nós passar. Fui eu. Agradeço-me a mim, senão aquela noite moriam-te, matavam-te. Mas depois, mas agradeço-me a mim, mas não volvas a fazer isso. Porque se te encontramos outra vez, se me calhar a me indire, buscar alguma pessoa, eu já não te posso valer. Porque somos muitos, é já no mascote. E assim não volvas a fazer isso. Não volvas. E ela pronto não volveu. Mas, depois o tio disse, eu disse assim, vamos buscar, ah, se era, uma pessoa que estava a morrer. E eu via na sucia. e ele ia com pensamento, mas ela estava na cama. Mas ia o espírito dela. E que iam. O espírito das pessoas. E que iam. Porque elas até andam, aquilo é uma coisa invisível. Só se sente, assim, uma tarotinha, não se percebe nada, assim, uma tarotinha, a falar, a falar, a falar. Não se percebe nada. Não se percebe nadinha. E ela, pronto, sentiu aquilo, mas, mas pronto, ia pelos aros. Ela não se desviou. Ia. Correu, mas correu duro. Bastante. Mas, pois, o tio comia ali, agarrou, por rua. Por rua, para que os deixassem passar. Era um enterro. Era um enterro. E, depois, dali, para o outro dia, morreu uma pessoa. Depois, viu-se um enterro. Depois, veio o enterro.